Olá pessoal, desejo que todos estejam bem. Chegou um dia tão esperado por todos nós, mas não imaginaríamos que estaríamos distantes presencialmente. Graças às tecnologias, poderemos estarmos juntos. Eu gostaria de agradecer por ter conhecido cada um de vocês, por cada momento de aprendizado que nós construirmos juntos, por todo momento colaborativo, que um esteve estendendo a mão para o outro para que nós pudéssemos percorrer e chegar ao fim desta trajetória. Eu agradeço por cada um de vocês, agradeço especialmente a Deus, que ele nos possibilite muita saúde para que nós possamos seguir adiante. Também agradeço pela ética e profissionalismo dos nossos professores, que nos possibilitaram conhecimentos que levaremos para a vida toda. Eu gostaria de falar uma frase de Paulo Freire que diz que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Que nós possamos abraçar todas as possibilidades que o curso técnico em multimeios didáticos nos proporcionou, para que nós possamos enfrentar tudo aquilo que vem pela frente ainda. Observem que hoje essa possibilidade de estarmos aqui, ela é uma quebra de paradigmas e que nós devemos enfrentar daqui para frente de maneira autônoma e criativa. E gostaria de dizer que o curso de multimeios didáticos nos possibilita quebrarmos as barreiras que nós enfrentamos na utilização de ferramentas tecnológicas. Então foram muitos os aprendizados e uma muito obrigada por ter tido a oportunidade de compartilhar de tantos momentos com vocês. Que nós possamos levar esta inclusão digital que nós obtivemos para outras pessoas que necessitam utilizar as ferramentas tecnológicas no dia a dia. E eu gostaria de deixar esta mensagem aqui para cada um de vocês. Olha, em forma de coração, tem muita coisa boa para acontecer ainda. Acreditem. o meu abraço, um forte abraço para cada um de vocês e um até breve. Desejo que em breve nós possamos nos encontrarmos. Parabéns para todos nós. Pessoal, eu estou passando aqui para agradecer todos os momentos que nós passamos juntos, para agradecer a companhia de vocês e agradecer também ao corpo de professores. Nós passamos muitos momentos difíceis, né? De incertezas, de dificuldade, de desespero que dava vontade de arrancar os cabelos. Mas também nós passamos momentos de muitas risadas. Momentos felizes, lanches maravilhosos, né? E aquele bolo da diversidade. Ai, ai. Então, mas o meu desejo é que para vocês que estão formando agora, tenham muito sucesso na caminhada. E os que vão continuar junto comigo, que nós possamos lutar juntos, como nós estivemos até agora. Porque eu tenho certeza que o sucesso de todos só foi possível pela nossa união. Que nós, enquanto profissionais da educação, possamos fazer a diferença. Que nós possamos mudar mentalidade, tanto a nossa, quanto a dos profissionais que estarão junto conosco. E também possamos agregar muito na vida dos nossos alunos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E também dos nossos adultos, né? Porque a educação, ela é para todos. E eu desejo imensamente que todos fiquem muito bem. Eu vou ficar com muita saudade de vocês. Foi um período muito legal, por mais que tenha sido muito difícil. Mas eu estou muito feliz que nós tenhamos chegado até aqui. Desejo muita felicidade para vocês, sucesso. E para mim também, né? Lógico. Mas eu vou continuar mais um pouquinho, tá? Porque a jornada ainda não acabou. Na verdade, a jornada da educação nunca acaba, né? O conhecimento é algo constante. Beijo para vocês. Tchau. Olá. Boa noite a todos. É o que era uma jornada complicada e difícil, acabou chegando ao fim. E ao chegar ao fim, a gente percebe o quanto foi bom nos conhecermos e estarmos juntos durante esse período. De três semestres, dividido em blocos, né? Onde tivemos a oportunidade de conhecer vários professores. Onde todos eles marcaram, de alguma forma, as nossas vidas durante os nossos aprendizados. Nesse curso de TMD 2019-1. Então, só vai ficar saudades agora. Porque esse semestre que concluímos o nosso curso, não conseguimos nos encontrar pessoalmente. Então, é que tenhamos a oportunidade de marcarmos algo para nos vermos, nos abraçarmos, né? Que está faltando abraço. Nos beijarmos. E assim, matar toda a saudade. Mas, foi muito bom conhecer todos vocês. Que nós consigamos nos colocar, né? No campo do trabalho de TMD. Possamos desenvolver o que nós aprendemos no Cefó-Rix. E assim, possamos continuar nossas vidas. Cada um nas suas casas, nas suas cidades natais. E assim por diante, né? Benito, uma guerreira, saindo de Cachoeira do Virinho até Vitória para estudar. Então, um abraço a todos, meu carinho. E vamos em frente. Não vamos deixar nos abater por essa pandemia que veio só para nos atrapalhar. Mas, também veio para ajudar muito de nós sermos mais humanos.